Agora escuta, se você quer montar uma resistência, tem uma coisa que você precisa saber. Você pode fazer isso de quatro maneiras. Primeiro, você pode libertar os reféns que a Seida fez. São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda. Segundo, você pode destruir propriedades do Portão do Éden por toda parte. Só nessa ilha, aqueles caras de pau construíram dois santuários. Terceiro, você pode fazer missões da resistência. Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a Seida e a sua ajuda pode ser bem-vinda. Por último, se você quiser mesmo brigar, você pode atacar os postos avançados da Seida que apareceram pelo Condado. Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o Portão do Éden. Instalei câmeras por toda a ilha. Vou ficar atento a qualquer coisa útil. Por enquanto, vá para o Sul e elimine qualquer merda da Seida que vir. E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Deixe desligando. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou baixar. Atirem sem hesitar. Acabei de ver ele. Vem ali. Eu vou pro Eden. E você vai direto pro inferno. Eu vou proferir uma cruz com o seu crânio. Eu vou proferir uma cruz com o seu crânio. Eu vou proferir uma cruz com o seu crânio. Vou proferir uma cruz com o seu crânio. Vamos lá. 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 Agora, Vamos lá. 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 Vamos lá.